O que é isso, cara? O que é isso, Madroca? O que é isso, Madroca? Tá tudo bem? Não, eu tô sozinha. Onde é que você tá? Manda a localização. Meu pé, entra num negócio aqui. Eu vou te mandar me buscar. Você vai me buscar? É claro. Meu Deus, Pio. Manda a Loki. Manda a Loki.